Mas uma relação, pra coleção Mas outro coração que eu deixei na mão Mas outra boca que eu beijei Outro corpo que eu amei Simplesmente não valorizei Por isso é que eu estou aqui A tua espera baby Já passei por várias mais de nenhuma pena Deixou assim, tô sem chama baby Eu confesso que me tiras os pibos baby Quando eu vejo outra boca E tô ficando outra Só faz que eu sei de ti Pra agarrar da minha mente Mas não mais que eu tento baby Tu não sais, não sais, não sais, não sais, não sais Não mais que eu tento baby Tu não mais que eu tento baby Fica meu lobo mau Vem me devorar Que eu vou cerca o capuchinho O teu capuchinho Pois eu convido a fazer sofrer Curações alheios Milda vem me prender Pois eu estou como um monstro a solta Uau, teu Milda é sempre a minha volta Mas eu não Quero mais seguir assim Milda vem me prender no fim Teu amor e o meu bling bling Fala, meu Deus, sei que eu sou Mas sou uma relação Pra coleção Mas outro Milda vem me prender no fim